Fala galera, Vitória Aná, trazendo mais um vídeo de um jogo novo que eu estou trazendo aqui pra vocês E se for bem apoiado eu posso trazer mais desse jogo que se chama Aaron.io, né? Aaron.io E é mais um daqueles jogos de o Sliderio, Agario, mais um daqueles jogos Mas só que esse aqui eu gostei mais, então vamos aqui no multiplayer Tem modo multiplayer, off Então bora lá, se o multiplayer pegar né, que às vezes tem um bug aqui Opa, pegou Bom, vamos lá Aí tem um, escolha uma habilidade Eu, por minha opinião, vou escolher o Ima O Ima vai ajudar a puxar tudo aqui né Puxar esses pontinhos Bom, eu vou falar um pouquinho da mecânica do jogo Esses corações aqui Já tá na cara que é o que? Vida Bom, aqui eu vou pegar HP que é vida E esse daqui Opa, opa, caramba Eu acho que o cara pegou ele Acho que ele tá bem mais forte Bom, tem vida Aí esses pontinhos azuis são um tipo XP Que é pra você ficar aí É... Evoluindo o seu nível do... Opa, isso aqui seria interessante Caramba Bom Eu tô aqui, beleza Vamos pra outra área Tem várias salas, ó Essa é a primeira Aí tem aqui outra né Não sei se tá na ordem Caramba, aquele cara ali tá forte hein Beleza Comprar Aqui não tem mais Aqui Sai, sai, sai Aqui, vamos pegar aqui ó Mais Opa, beleza O Ima eu não sei Mas o Ima dá uma ajudinha aí Pra pegar mais né Aqui ó Beleza Peguei mais Bom, eu vou pegar Esse daqui Ah, esse aqui é massa hein Esses dragões cara Esses dragões aqui Dão tipo XP Que só bexiga Então eles são muito bons Ah, o cara roubou todos Ai caramba Meu Deus Tô morrendo Beleza Bom Tamo aqui na recuperação né Eu tô em nono no top Beleza Ah, eu vou pegar esse aqui Da metralhadora Cara, que é só você ficar ó Mirando Que é tipo uma metralhadora mesmo Esse aqui cara Você tem que ter Cara Você tem que ter Bom Eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra que alguém quiser baixar o jogo O jogo aqui É muito divertido Morre Ai caramba Acho que ele morreu Vou deixar o link Aqui na descrição Se alguém quiser baixar Vamos pegar esse dragão aqui Que eu acho que eu tô Fortezinho Acho que dá pra matar ele Vai Mata logo Antes que chegue Algum player Opa Beleza Caramba É muito XP Bom Aqui eu vou pegar Esse aqui Da crítico Mata 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 Beleza Ai Vou pegar Esse da bomba É tipo um É tipo um Fica Tipo um Bichinho aqui Ele fica me ajudando aqui A assaltar Ajudando né Caramba Caramba Bom Vamos pegar Esse outro Esse aqui é outro Nossa Ele pegou muito XP Então Nossa Aí eu tô em terceiro No terceiro Hein galera Vamos lá Caramba Moleque Aqueles ali Tão muito fortes Bom Tô no nível 8 Vamos explorar Outra sala Aí Explora Outra sala Ah mas antes Eita Aí Morre 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 Morreu Eu acho que foi por mim né Opa Tem um presente aqui Opa Gostei Peraí E vamos pegar Esse aqui Gostei Ai 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 Caramba Caramba Opa Beleza Ó já tô com 3 bichinhos aqui né Para me ajudar E Ai 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 Caramba Vamos Ajuda Opa 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 Seria interessante Se eu não morresse né Agora eu tô precisando de vida Ah velho Ele morri Em cima né Então Vamos pegar esse dado Eu nunca peguei esse dado aqui Ele Talvez Seja bom Vamos lá Caramba Tem um cara Que tá com Uma Foice Cara Se esse cara For pro x1 Ai Ai Caraca Que igual a pese Meu deus Opa Opa Tá bugado Esse cara Só que pode Ux Estranho Nossa Aqui tem vídeo Que só bexiga Pegar metralhadora Claro Aqui fica bom demais Nossa Beleza Matei Uma Agora De dois Né Dois Que aqui Vai Vai ficar Melhor Beleza Eu tenho Isso aqui Isso aqui Né Vamos usar Isso aí Vai ficar Tipo Desviando Mas vai Vai ajudar Bastante Vamos por essa Sala aqui Que eu ainda Não fui Cara Essa é É a sala Dos espinhos Cara Olha só Não Eu não vou pegar Aquele dali Aquele dali É machado Vamos usar Esse aqui Eu acho Interessante Ai Caramba Bola de fogo Ali Cê é louco Eu já tenho Terceiro Eu acho Que aqui Morre Morre Ai caramba Morreu Eu morri Não Eu vou Restaurar Vamos lá Aqui pode Reviver Beleza Aqui eu vou Pegar Esse aqui Que eu acho Que deve ser Vida Esse aqui Deve ser Vida Esse aqui Vai ajudar Bastante Não Não tô Interessado Ai Ai Ah Droga Vou morrer Caramba Moleque Essa aqui Foi Complicado Em Volte Para o início Bom pessoal Então Esse é o vídeo É esse Espero que vocês Tivam gostar Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Tem muito mais vídeo Aí Por aí Vou trazer Mais De H H H Não Aaron E O Né Se vocês Apararam Com seu like Né Justamente Se esse vídeo Bater 5 likes Quer dizer 5 likes Né Eu disse 35 Só que o vídeo Nunca passa Geralmente Os vídeos Aqui no canal Nunca passa Do Dois Dez Né O máximo É dez E é uma vez Perdida É uma vez No mês Que um vídeo Pega dez Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Se o vídeo Bater 5 likes Eu trago Outro vídeo De Aaron E E se vocês Eu já vou Logo dizendo Se vocês virem Outros vídeos É porque eu já Tenha programado Que essa semana Agora É semana de prova Aí tá complicado Pra gravar Não, na verdade Não tá complicado Pra gravar Tá complicado É pra Então gravar Só O tempo Mas eu Tenho Uma semana Essa semana De prova E a outra Com vídeo Só que a outra Não tem Aí tipo Semana que vem Eu tenho que voltar Com todo o gás Tipo Gravar Uns dois vídeos Por dia Negócio assim Né Então é isso Valeu Falou E é nóis Pui Tchau Tchau